Parolin é uma família vêneta, suas origens encontram-se na província de Vitinza, especificamente no município de Mussolente. A CIDADE NO BRASIL O sobrenome Parolin deriva de uma palavra da língua vêneta, da palavra Parol, que significa caldeirão. O sobrenome Parolin faz referência à profissão do progenitor da família, um construtor de caldeirões. Na Idade Média, os caldeirões eram utensílios de cozinha essenciais e versáteis. Eles eram utilizados para uma variedade de propósitos na vida cotidiana, especialmente em ambientes domésticos e comunitários. Na pacata vila medieval de Mussolente, Ávalo, conhecido como el Paroler, ou seja, o construtor de caldeirões, patriarca da família, Parolin, era um devoto católico dedicado à arte da metalurgia, mas não praticava alquimia ou qualquer atividade considerada herética. Sua fábrica de caldeirões florescia, atraindo clientes de toda a região. No entanto, a prosperidade de Ávalo despertou inveja e ressentimento entre alguns concorrentes menos escrupulosos. Um dia, acusações infundadas começaram a se espalhar, insinuando que Ávalo estava envolvido em práticas místicas e alquímicas. Os boatos, alimentados por aqueles que buscavam prejudicar seus negócios, alcançaram os ouvidos dos oficiais da República de Veneza. Determinados a esclarecer a situação, os inquisidores bateram a porta da fábrica de Ávalo progenitor dos Parolin. Durante o julgamento, Ávalo enfrentou acusações falsas e interrogatórios incisivos. Ele explicou que sua arte era baseada na tradição católica, sem qualquer vínculo com práticas alquímicas. Apesar disso, as acusações persistiam, e Ávalo começou a notar a presença ameaçadora de executores do Estado à noite nas ruas. Enquanto o julgamento se desenrolava, Ávalo percebeu que estava sendo vigiado. Sombras escuras o seguindo, executando as ordens da Inquisição. Cada passo fora de casa se tornou uma jornada perigosa e o medo se instaurou na vida da família Parolin. O método de execução escolhido pelos executores vênetos da Inquisição, ao contrário das fogueiras, era o afogamento nas águas, pois a pena era aplicada, mas ao mesmo tempo mantinha-se certa descrição, sem escandalizar a comunidade. Ávalo, apesar do medo constante, manteve sua integridade. Ele continuou a afirmar sua inocência e, finalmente, após uma investigação mais detalhada, os inquisidores reconheceram a malícia por trás das acusações. Não demorou muito e Ávalo foi declarado inocente. Ávalo passou a compartilhar a história com seus descendentes como um alerta sobre os perigos da inveja, já que o rumor infundado quase custou a Ávalo sua vida, mas sua resiliência e a verdade prevaleceram, transformando essa trama sombria em uma lição valiosa para as gerações futuras dos Parolin. Essa é a história da família do Leandro Castro Lopes, inscrito do canal Lenguamare, o qual encomendou a pesquisa e a produção do vídeo. E se você também tem interesse por uma pesquisa e um vídeo relacionado aí, com a história do progenitor da sua família, facilmente você entra em contato pelo número que aparece aqui na tela, o número de WhatsApp, e encomenda, então, a pesquisa da sua família. Tchau, tchau, estrucão!